Agora estou em outra, pode me esquecer Entregue minha vida toda pra você Mas você não cuidou, agora não dá mais Não quero mais Na nossa história pode passar uma borracha Perdeu a graça Perdeu a graça Agora estou em outra, pode me esquecer Entregue minha vida toda pra você Mas você não cuidou, agora não dá mais Não quero mais Agora estou em outra, pode me esquecer Entregue minha vida toda pra você Mas você não cuidou, agora não dá mais Não quero mais Na nossa história pode passar uma borracha Perdeu a graça Perdeu a graça Esse novo amor A nossa história aconteceu há mais de dez anos Desde a primeira vez em que te vejo amei Você não dava bola pra esse coração Me fez viver uma história em mundo de ilusão Eu já tentei de tudo pra gente dar certo Você virou as costas Escreve cartas todo dia e mandei pra você Você não respondeu Você não respondeu Perdeu a graça 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 Esse da可ém Perdau o amor Amém.